Oi gente, eu sou o Edu e hoje eu tô aqui nesse cenário novo, que é o meu novo home office, pra mostrar pra vocês o meu Bullet Journal. Quem me segue lá no Instagram já sabe que toda semana eu posto ali uma página do meu Bullet Journal, de como ele tá ficando. Então se você não me segue ainda no Instagram, vai lá e me segue, é arrobaluckfishels. Tá passando aqui na tela alguns conteúdos que eu costumo postar. Eu posto conteúdos relacionados aqui ao canal, que são livros, séries, filmes, música, e também relacionado ao Bullet Journal, que é a minha organização de como fazer tudo isso. Então a pedidos do pessoal que comenta nas minhas postagens do meu planner, aqui do meu Bullet Journal, eu trouxe pra vocês esse tour, mostrando como que ele é por dentro, mostrando cada página pra vocês. Bora lá começar! Então esse daqui é o meu caderno, e aqui eu tenho um estojinho que eu levo as coisas que eu uso mais no dia a dia, né, pra mexer com o Bullet Journal, porque eu tenho um monte de canetas, né. Então aqui dentro eu tenho umas danquinhos e tal, umas imitação de tabílo aqui, eu acho que é compact, e borracha, lápis, lápis 6B, enfim, é isso, aqui dentro. Daí eu tenho mais canetas ali, umas estabilas, tem umas outras canetas normais e nanquim, daí eu tenho essas canetas aqui, que são aquelas brush pens, né, aquelas canetas pincéis, que são pra fazer lettering, dá pra ver aqui a pontinha dela, não sei se tá focando, mas enfim, é isso aí. Aí aqui na mesa eu tenho todo o meu material, né, que eu uso pra fazer o Bullet Journal, então tem as minhas washtapes ali, né, tem uns giz de ceras aqui, uns lápis e tal, enfim, tá tudo meio jogado aqui por cima. Então esse aqui é um caderno da Canson, Canson, não sei como que pronuncia, e ele é daquele que ele vira 180 graus, assim, sabe, porque ele tem essa parte de trás, assim. Essa fitinha eu fui eu que coloquei porque é um caderno que tinha começado em 2017, como eu só tinha usado metade dele, eu precisei colocar uma fitinha pra separar, pra poder continuar usando, né, jogar o caderno fora, porque esses cadernos são caros. Então aqui tá a marca dele direitinho. E aqui tinha um negocinho, ó, que ele virava aqui tipo um diário, né, e fechava aqui, com uma coisa meio magnética. Então eu mudei o encadramento aqui pra vocês poderem ver melhor, né, abrindo ele aqui, eu deixo sempre uma página em branco. Aí aqui eu tinha começado esse Bullet Journal dessa forma, e era pra ter colocado uma frase aqui, nunca coloquei. Aí aqui vocês podem ver que tem os keys que eu fiz, e eu nunca usei esses keys, sei lá, eu não me habituei muito. O index eu deixei de lado também, e aqui era a continuação do index. E aqui o calendário que eu fiz de 2017, eu fiquei bem orgulhoso disso aqui, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer e conseguir. Daí aqui tinha uma listinha de quadrinhos pra eu ler, que eu só li um, mas tudo bem. Aí a lista de filmes pra assistir, eu assisti praticamente todos, né, faltou aqui só Logan, Blade Runner, e daí aqui eu assisti mais praticamente todos também, faltou o Piratas do Caribe, o Uncharted. Aí aqui tá errado, porque tá tipo livros pra ler, mas eu fazia assim, eu lia um livro, eu colocava o nome dele aqui na lombada e pintava. Então isso aqui foi isso que eu tava lendo em 2017, daqui eu fiz esse desenho de Shadowhunters, Chapeleiro, uma varinha de Harry Potter, e aqui é dos Garotos Corvos. E aí aqui era pra eu continuar os outros livros e tal, ou fazer algum desenho. Aqui era coisa que eu queria comprar, coisas que eu precisava, coisas que eu queria, né, então eu separei assim, continuava aqui, aí eu coloquei esse pelúcio que eu desenhei aqui. Aí que era uma época também que eu tava vendo bastante cadramas, né, doramas coreanos, aquelas novelinhas coreanas. E aí eu assisti o W, assisti The Legend of the Blue Sea, assisti Scarlet Heart, aí Goblin eu comecei a assistir, mas eu não gostei, parei, aí que eu ia colocar outros doramas, mas não deu. Aqui eram jogos que eu tava começando a jogar, então jogos de Pokémon, Tomb Raider e tal, basicamente isso. Eu fiz esse desenho horroroso aqui. Mas é isso aí, é, coloquei um adesivinho aqui. Daí aqui eu desenhei essas montanhas que eu achei muito, muito legal. E coloquei essa frase aqui também, que eu achei muito massa. Aí eu comecei a desenhar, tipo, uma capinha pro mês. Aí essa aqui é uma das minhas páginas favoritas do Bullet Journal. Isso aqui eu não fiz com a brush penha, não tinha ela ainda, eu fiz na mão mesmo. Fiz de uma forma simplesinha, mas eu gostei. Aí aqui era como eu tava fazendo a semana, eu tava colocando o clima que deu no dia, né, como é que foi, a temperatura e tal. Vocês podem ver que a temperatura é meio louca aqui. Coloquei esse bonequinho aqui pra dizer que eu tava doente. Aí cada semana eu ia mudando, aqui foi a semana que teve o filme da Bralha e a Fera, né, daí por isso que eu desenhei essa fera aqui. Aí aqui foi a semana que eu assisti Pearl Rangers, né, no sábado, eu desenhei esse Pearl Ranger aqui. Aí depois aqui começava o mês de abril, né, que era o mês da Páscoa, daí eu coloquei uma frase aqui meio bíblica e tal. Daí aqui eu fiz o mesmo estilo do outro, né, do outro calendário do mês. Aí aqui foi a semana que tava começando o 13 Wasons Why, daí eu desenhei essa fita aqui. E aqui é quando eu tava lendo um livro da Holy Black, que é o A Menina Mais Frit Good Town, eu desenhei esse aqui que era pra ser o vampiro da série, mas ficou horrível. Aí aqui eu fiz uma sereia meio em aquarela, essa foi a tentativa de ser uma coisa de aquarela, mas ficou horrível, né. Aí aqui eu errei o negócio, eu botei esse washi tape aqui. Daí aqui foi onde eu parei naquela época. Pode ver que essa página tá horrível, eu achei medonha e aí eu desisti de fazer Bullet Journal. Daí depois eu fiz esse desenho aqui que eu achei muito fofinho e eu fiquei bem orgulhoso dele, na verdade. Aí depois eu recomecei o Bullet Journal em novembro, que é o mês do meu aniversário. E daí aqui eu comecei a fazer de novo e tal. Aí aqui eu tinha desenhado o Snoop, porque eu tinha parado de novo com o Bullet Journal. Esse desenho aqui eu fiz pra minha amiga Zezinha, porque ela adora o Snoop e, enfim, eu achei que ficou bem bonitinho. E aí depois eu dei um espaço, realmente, pra começar aqui o ano de 2018. Eu comecei querendo fazer uma coisa mais minimalista, mas não deu muito certo, então eu mudei várias vezes a ideia do Bullet Journal esse ano. Eu tô cumprindo ele, assim, ó, a risca esse ano de 2018. Então esse ano, essa é a parte mais legal do Bullet Journal. Então vamos lá. Aí aqui tem a minha wishlist e tal, né, meus desejados. Aqui umas coisas de finanças. Aqui as metas do ano. Aí aqui como o maio foi mês-dia das mães, eu coloquei essa capa aqui, ficou bem simples, mas enfim. Aí aqui foi a semana mais medonha que eu fiz, com esse charmander horroroso aqui. E daí depois que as semanas começam a ficar um pouquinho mais bonitinhas, é aí que eu fui realmente fazendo as coisas melhorarem, assim, as coisas mais bonitinhas. Aqui foi quando teve Corpus Christi e tal. Daí aqui junho, essa capa de junho que eu achei que foi bem bonitinha também. Não fiz com a caneta-pincel, ainda não tinha ela. Aí aqui eu comecei a desenhar a semana de uma forma diferente. Vocês podem ver que cada semana, sim, eu vou tentando uma coisa diferente. E essa daqui é uma das minhas páginas favoritas do Bullet Journal. Eu achei que ela ficou muito, muito bonita. Gostei de cada detalhezinho que eu fiz. E eu só acho sempre importante colocar a gratidão que eu tive pra aquela semana, porque é sempre importante a gente agradecer as coisas. Essa também é uma semana que eu achei que ficou muito bonita. Eu gostei muito, muito dela mesmo. Também é uma das minhas favoritas. Aí aqui também fiz essa capinha aqui e tal, pra começar julho. E aí no júri eu tinha deixado a Bullet Journal um pouco de lado. Eu fiz um resumo por semana, depois a gratidão daquele mês, né? Foi uma página inteira de gratidão. E aqui comecei agosto, né? E como agosto é um mês bem frio, principalmente aqui em Floripa. Então eu fiz esses negócios de gelo aqui e tal. Isso aqui não tem muito a ver, mas se eu queria desenhar isso aqui eu achei que ficou até que bonitinho. E daí aqui eu comecei a fazer uma página de hábitos, né? Então eu ia marcando todo dia os hábitos que eu conseguia fazer. Aí aqui umas metas que eu tinha pra aquele mês. Aqui eu tentei fazer uma semana diferente do que eu tava acostumado, mas ficou estranho. E aqui foi uma das semanas mais feitas que eu fiz também. Eu tava sem criatividade nenhuma. E aqui eu tava tentando ainda uma coisa diferente. Como eu tava sem tempo, então eu fiz qualquer coisa mesmo. Aí depois aqui realmente começa a melhorar, assim, né? Então aqui ainda tá um pouquinho estranho. Prometo que vai melhorar. Mas depois ele realmente começa. Aí aqui eu fiz esses desenhos que eu achei bonitinhos. Então é só uma página que eu gosto bastante. Depois aqui começava setembro, né? Então a partir daqui mesmo que eu comecei a amar fazer o Bullet Journal em setembro. Porque eu segui bem certinho, então eu gostei muito dos desenhos que eu fiz. Aí aqui eu rolei o negócio que vem na tampa do Toddynho. Essa página de hábitos, ela tá manchada aqui. Manchada aqui porque eu usei uma caneta que não deu muito certo. Então ela manchou do outro lado. Mas enfim, aqui é aquela página de hábitos mesmo, né? Então aqui os hábitos iam marcando cada dia o que eu fazia e tal. Por exemplo, no mês de setembro eu consegui postar no Instagram. Praticamente todos os dias, né? Só falta preencher aqui. Mas faltou aqui no dia 2 que eu não consegui postar. Mas o resto do mês eu consegui postar. Só fiquei bem feliz com isso. Depois aqui tem o calendário de vídeos pro canal. Então como todos esses vídeos já foram pro ar, eu posso mostrar pra vocês sem problema nenhum. Aí aqui é uma semana que a gente descobriu, né? Os fãs da Avril, nós do Little Black Star, descobrimos que o nome da música, né? Do single de retorno dela seria essa aqui, que é Head Above Water. Aí depois eu fiz aqui uma gratidão um pouquinho diferente. Uma playlist aqui. Umas coisas de gastos que eu tinha, mas não deu muito certo. Aí aqui é uma semana que eu achei que ela ficou bem bonitinha. Aí depois aqui foi a semana de lançamento de Head Above Water da Avril. E por isso que eu coloquei essa foto aqui dela e tentei desenhá-la aqui, mas ficou uma coisa horrorosa. E aqui eu realmente fiz com a caneta-pincel e eu fiquei bem orgulhoso disso aqui. Eu não sabia que o resultado ia ficar tão bom pra fazer esse lettering, né? Eu comprei essa washtape aqui pra combinar e tal. Essa daqui foi essa semana passada, né? Então eu gostei bastante também disso aqui. Eu achei que ficou simples, mas que ficou bem bonito. Daí aqui é o começo de outubro, né? Então como outubro é o mês das bruxas, eu fiz aqui um dementador. Ele tá mal pintado porque foi com de giz de cera ele e o patrono aqui. Então eu vou desenhar mais algumas coisas, aqui eu vou dar uma incrementada melhor. Aqui eu também fiz com a caneta-pincel, eu achei que ficou legal, apesar de que ficou meio tremido, assim. Então eu tenho que treinar mais o lettering. Eu gostei muito disso aqui, eu achei muito bonito. Essa aqui é a semana atual, né? A semana que a gente tá. Só que eu acabei esquecendo de fazer a coisa de hábitos, daí eu fiz aqui o negocinho de hábitos, né? E aqui eu fiz o calendário de vídeos, tá em branco ainda, né? Pra vocês não verem. Mas basicamente é isso até aqui do Bullet Journal. Se vocês gostaram desse tour pelo meu Bullet Journal, quiserem ver mais conteúdos desse tipo no canal, já se inscreve ali embaixo, deixa o like porque isso é muito, muito importante. E também comente ali. E não esqueça, claro, de me seguir no Instagram, como eu falei no início do vídeo, é arrobaLuckFishers. E lá vocês sempre vão se manter atualizados com o conteúdo aqui do canal. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!